Bebê, Anaís, a boneca bebê com vida Ela gosta de comer bolachas A bebê, Anaís, a boneca bebê com vida Ela gosta de beber leite Ela bebe mesmo a sério A bebê, Anaís, a boneca bebê com... Esqueço-me eu, vamos experimentar outra coisa Não, 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 não Eu acabei de ter uma ideia TEM, PERDEREU É A ANQUILADORA Com golpes de Kung Fu e Karate Ela parte tudo com a sua mãozinha Nada lhe resiste Carros, árvores, tijolos, casas, a própria cara É A ANIQUILADORA Isto deve dar Eu abro-te a porta, mano Obrigado Não, te mexas Eu vou ganhar isto Não me parece Uma das minhas, hã? Tu sabes que é para o nosso bem Eu abro-te a porta, mano Eu toco disto! O que é que um homem como tu está a fazer com uma mulher como ela? Ela não sabe o que pode ter melhor Oh, Richard, sempre foste tão engraçado e fofinho Alguém me deu um beliscão, devo estar a sonhar Oh, desculpe, percebi a encontrão, não um beliscão O que é isto? Eu é muito Ok, admito, troquei estas cereais por comida de tartaruga E por isso que na escola todos te chamam bafelola Bom, estás a ser vítima de bullying O que é que eu vou fazer? Não te afligas, mano, eu resolvi isto por ti Olá, Tina, andas a meter-te com o meu irmão E acho que está na altura de falarmos sobre isto olhos nos olhos Amanhã? Às quatro? Atrás da escola? Não, espera, não foi isso que eu quis dizer Ups Então? Acho que os olhos nos olhos vai ser mais um... Um murro nos olhos O quê? O quê? Boa! Consegui! Avó Jojo! Avó Jojo! Consegui! Conseguiste o quê? Consegui trazer a mala aqui para o quarto Ah, que bom para ti, querida Agora trala para baixo O autocarro deve estar a chegar Adior És a minha melhor amiga, Daisy Também és a minha melhor amiga, Anaís O quê? Tchau! Tchau.